Uma visita por compaixão, segundo a imprensa alemã, ou uma forma de inflamar mais a revolta para a imprensa grega. A visita de seis horas da chanceler alemã a Atenas está rodeada de medidas de segurança inéditas desde a visita do presidente norte-americano Bill Clinton ao país em 1999. Mais de 7 mil polícias foram mobilizados para garantir a segurança de Angela Merkel e fazer respeitar a proibição de manifestações frente ao Parlamento e nos principais eixos da cidade. Desde esta manhã e até meio da tarde que o METRE e os principais transportes públicos vão estar interrompidos, um aparato que não impediu vários sindicatos de convocarem protestos contra a visita.